Salve galera, começando mais um vídeo para vocês aí, com meu parceiro Estevam Tomê e meu primo Agostinho. Vamos dar um rolezinho aí daquele jeito. Oi Estevam, não é Starcitele? E aí, 2.000, legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente subindo a Cometa aí. Que é massa. Vamos lá, vamos lá. 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 É paradinha. Vamos lá. Vamos lá. É verdad? Tchau, tchau. Tchau, 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 galera. Tudo cheio, galera, porque hoje é dia de feriadão aqui em Ribeira. Dia de remontar cometa. Muito massa. Tchau, tchau. Vou invadir a pista, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.